Olha lá a perseguição aqui agora. Olha lá a perseguição aqui. E olha que risco que os policiais cortam. Por isso que o policial tem que ser bem remunerado. Não é fácil ser policial. De novo a imagem. Ele corta pra direita. Tentando despistar, ele bate o carro. Desce no carro, grita o policial. Estrada do M Boimirim. Carro suspeito. Policial acertou. Policial acertou. O carro era roubado. Abordando, abordando aqui. Viatura é chegando no encostado. Tu que sorprenda. Ele abandona o veículo e foge a pé. A abordagem da polícia foi perfeita, minha gente. Quero que chove uma chuva bem fininha. Molha minha cama e ela vem dormir na minha. Quero que chove uma chuva de granada. Que mate a minha sogra, aquela velha desgraçada. Quero que chove uma chuva de morreiro. Que mate o meu sogra, aquele velho cachaceiro. Fala tu. Se alguém entrar nesse carro e eu morrer, eu não vou morrer. Eu sou Jesus. E é doido. Morreu aí? Vamos nela? Ah, parece que está muito morto. O dano que ela me dá. Aquela coisa, se ela continuar zoneando a gente, beleza. Agora o HP, a gente mata os dois tranquilo. Eu acho melhor tu ir base. Aí não, né? Vai flechar para cima do meu ADC? Aí não, né? Filha da puta! Tá achando o que, cuzão? Mouse, me exaltei aqui. Foi mal, foi mal. Estou vendo que ele está amutado, né? Pronto, a nossa, hein? Caralho, joguei muito! Clipa essa porra! Graça! Porra, joguei muito, velho! Moral, mano. Joguei demais, velho. Joguei demais, velho! Que pariu, velho! Eu fui no cara na hora que o Lucien chegou e errei o skill ainda. Nossa, carregou na hora. Fala, tu. Tive um problema de gás, ficar inchado, ficar peidando, é... E o pessoal sempre fala, velho, corta leite que ele deve ter intolerância. Aí eu decidi cortar. Aí cortei, velho. Dois dias, assim, já... Acho que eu nem peido mais, velho. Meu cu parece que nem existe mais. Parece que eu nem. O meu pai come carne de porco pra mim e o meu amigo é cedo. A Carol tá aí! Deixa daqui pra mim. Para, gente. Para que tá feio isso. Olha o Fizz, olha o Fizz, olha o Fizz, olha o Fizz. O Fizz, olha o Fizz. Caralho... Caralho, joguei o fino agora em aqui... Agora vamos chamar de Fallen. Que? Não vai me prender o seu apoiomaku. Vamos lá então, fica feliz, fica Henry. Vou me務ar o meu avô. Até onde eu die. E aí vai monto da Survival. Pra ele rir da sua hyp früh times tanpa tu. Ah... O que é isso? Fala tu, passou um na liga aqui, ai, capturado, ash cat da cidade de pallet, capture-me por favor. Que isso? Realismo. Então, né? Então, né? Falei desse bug aqui. É só você virar assinante do meu canal, amor, que para de chegar anúncios. Vou pagar uma assinatura no meu canal pra você. Tá no redshot ali. Puta que pariu! Ai, essa bala, Cris. Você viu que eu matei o cara na smoke ali no vagão? E vê se vocês façam mais clips pra poder ajudar o editor. Nós vamos estar retomando o canal do YouTube aí com os melhores momentos da live. Ai, se vocês cliparem, vocês ajudam o editor que tá trabalhando nos vídeos. Já vai, Bolts! Cara, não, senhor! Que estraga o velório. Costa a costa saindo daí. Saindo daí. Começa a desacreditar, não. Ui! Nossa, essa ganha em galo. Top, essa ganha em galo. É, foi muito boa. É, tem que dar uma fase de granada. É bem colada, não. Uhu! Meuuu! Amigo, na smoke. Não, se falar que não foi um tiraço. Junta de alp, come ele. Mirando do nip. Carinha azul, carinha azul. Mirando pro nip. Tem que ter acabado saindo do copo. Tá nip, nip, nip. Smoke! Abra o ato. Entra! Ah, vai se f***, joguei com meu cu agora. Desgraça! Desgraça! O que você tá me mostrando... O que você tá me mostrando? Fique em frente, com tudo que você tá me mostrando. Não, 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 eu vou te encontrar. Eu quero que eu estou me mostrando. Eu estou me mostrando aí. Eu estou a te helfen aqui. Eu estou me mostrando nunca. Não, eu estou me mostrando... ainda, tá? Acho que não tira colete. É, não, não. Vogue não tira colete, não. Não, mas aqui. A HE tira, quer ver? Olha só. Me liga. A HE tira colete, ó. Eu vou parar de até cá, senão eu vou morrer, mano. Não, eu vou ser banido. Que legal esse barulho novo dos carros. Cara, eles melhoraram, velho. Aquele barulho do carro era muito alto, velho. Ficou muito bom esse barulho novo. Que louco? Que? Gank do Fê? Que? Que? Meu amigo. Caralho do... Caraca. Valeu, Fergode. Não, não. Que isso? Que isso? Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. Pausa esse jogo que não dá pra pausar. Meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.